A articulação golpista continua, César, e o comentário do William e seu agora me permitem articular o segundo passo da extrema-direita no Brasil, e esse é bem assustador. Então, no primeiro momento, a direita que se converte em extrema-direita bolsonarista apoia a ditadura, porque evitou o comunismo, mas a critica, porque ela não teria sido suficientemente rigorosa e não teria eliminado a esquerda de vez. Essa é a crítica dos anos 90, dos anos 2000, articulada pelo Olavo de Carvalho e tornada popular pelo filme da Brasil Paralelo. Nos últimos dois anos, César, há um movimento novo que esse me surpreende bastante. É um movimento que consiste em tentar provar que a ditadura militar no Brasil vive, anacredite, foi um governo de esquerda, e que Ernesto Geisel era um militar de esquerda. Por quê? Porque eles fazem uma espécie de checklist. Então, assim, governo de direita, privatização absoluta, governo de esquerda, criação de estatais, governo de direita, privatização das escolas, governo de esquerda, apoio à educação pública. E fazem toda essa lista, essa lista radical de uma espécie de escola austríaca mal assimilada, e concluem. E é um movimento cada vez mais forte, César. Concluem que a ditadura militar no Brasil foi de esquerda. O que eles querem, de fato, dizer com isso? É muito claro. Quer dizer, não é tão claro assim, meu amigo, que o seu trabalho para entender. É que, no fundo, nessa atribuição absurda, historicamente falsa, de uma perversão completa, nessa desinformação voltada para o passado, do que se trata? Do que se trata é de glorificar um outro modelo, um modelo que eles querem impor no Brasil do século XXI. Qual é o modelo? Seria o modelo de uma ditadura militar, portanto sanguinária, portanto que tortura, assassina e oculta corpos dos adversários políticos. Ditadura militar brasileira, perfeito, fez tudo isso. Mas que, além disso, retira o Estado de todas as funções sociais. Privatiza tudo o que for possível. Resuprime todos os direitos do trabalhador, porque existe a repressão forte dos coturnos e das armas. Torna a aposentadoria uma quimera, porque a privatiza. Valtieriza toda a economia. Que modelo é este, César? Chile do Cé, Augusto César Pinochet. William, Vivian, o modelo do Marcel Von Hatten. Quando eu descobri isso, eu fiquei escandalizado. O modelo do Marcel Von Hatten, a razão pela qual ele critica a ditadura militar brasileira, a razão pela qual ele exige golpe dos militares brasileiros, é porque o modelo dele é o Chile do Pinochet. E do Paulo Guedes. Agora, como é que nós podemos mostrar isso de maneira clara, William? Qual é o grande ídolo dessa turma? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um fantoche. O Bolsonaro foi alguém que levou a convergência, convergência, cujo carisma permitiu chegar ao poder através do voto. O verdadeiro ídolo desta turma, vocês concordariam que é o Paulo Guedes? Não é o Paulo Guedes, William, o verdadeiro norte? Vivian, quando o Paulo Guedes voltou de Chicago, onde ele fez o doutorado, como eu sempre faço questão de recordar, com bolsa do CNPq, quando o Paulo Guedes voltou de Chicago, passou pouco tempo no Brasil, sentiu-se fora de lugar, viajou para trabalhar num país da América Latina, onde, diz ele, ele passou os melhores anos de sua vida. Que país foi este? O Chile, do Augusto César Pinochet. O projeto do Paulo Guedes para o Brasil era o projeto de pinochetização do Brasil. Por isso, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, sempre diz, nunca seremos uma Suíça, mas podemos um dia nos tornar um Chile. Então, o que está por trás, Vivian, desta postagem historicamente absurda, perversa, cruel, desumana do Marcel Von Hatten, o que está por trás é um modelo de governo. Qual é o modelo? É a ditadura sanguinária militar do Chile. É isso que está em jogo.